Never smoke and control again Lembro quando cê não vivia sem mim É só não moleque cê nem ama Ellie Cê sabe que eu sou chô, um boy magazine Já que ouvi você tentando voltar pra mim E eu não sou moleque na fronta até louquia Chego nesse tempo, chego nesse giro Esses manos são tão feios, esses manos são tão bitch Cê não pôr com a gente, cê não pôr com mim Eu tô com a minha cake, nesse laser beam Esses manos são comédia e eu tipo Mr. Bean Cê não errou no game, ela só queria atrair Ela só queria outro manequim frente a outra dica Quando cê é com a minha gangue em cima de uma fã com a stick Quando cê é com a minha gangue é tudo nesse bitch as kids Quando cê é com a minha gangue nem fizemos esse leak Quando os manos falam da gente mas hoje não tem não DIN Yeah, stay with me, yeah, money and lean Na minha casa eu tomo Max D Ela me chupa e engole meus kids Boots nos stands eu boto no feed Meus niggas vão igual tipo BTC Passa tambão de prata na TV Falando de mim nem conheço essa bitch Pulando a bloca essa bitch que é jeans Se apaixona quando eu rimo assim Cê cala essa boca porque cê é brus Eu to voando motão tipo BZ Cê fica nessa Minha larga do meu pé Brickers na mente tá bom Ela é rosa, my dream bro Meus niggas vai tipo Cobra Kai Vou se calabou, meu mano só sai Na K47 no porta-mão Meus playboy só põe no seão Cê é otário pula põe no game Pula põe no game Pula põe no game Essa bitch é bitch Ela faz uma pound e pula-pula Sua jeans é fãs Olha pro meu pé um wheezy boost Soca, soca, so Nebels nunca comeram uma bull Olha pra este flow Esse aqui cês nunca vão usar Fala muito mas nunca fez um pla-pla Essa grande onde vem? Foi, furar seus cocai Banda bota, soca, soca Só vem pra todos os manos que já não estão mais aqui Só vem pra todos os manos que já não estão mais aqui Nós estamos aqui Nós estamos aqui E prefeito Santana DEMOS ONE 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.